E aí, a gente foi ler o Charlo, que é um autor francês que estuda jovens na França, os sentidos que os adolescentes jovens atribuem em escolarização, e também são esses dois sentidos. Ou as pessoas querem aprender algo muito pontual, específico, e aí aquele currículo todo que a gente olha não tem tanto sentido, ou as pessoas querem um certificado. Então, a gente observou uma relação quase instrumental com a escola, nesses dois objetivos, e as pessoas normalmente diziam que usar o computador, usar a internet, não tinha nada a ver com a escola. Mas, a gente observou que tinha a ver, porque quanto mais escolarizadas as pessoas, mais elas usavam o computador e a internet. Que é também o que indicam as pesquisas macro, então as pesquisas do NIC-BR, do CGI, também indicam isso, que quanto maior a escolarização, maior o susto das tecnologias. E é claro que uma coisa alimenta a outra, uma coisa tem a ver com a outra. E quando a gente perguntava para esses alunos que usavam as tecnologias, o que eles aprendiam, né, usavam a internet, e se eles queriam aprender a usar a internet na escola, se fazia sentido, ninguém achava que fazia sentido, porque escola era uma coisa e tecnologia era outra. E aí tinha alunos de alfabetação que diziam, mas a gente nem sabe ler, como é que a gente vai usar o computador? Isso era muito recorrente em alunos de alfabetização, que era o mesmo discurso de vários professores de informática da EJA. Mas como é que eu vou ensinar para essas pessoas a fazer uma pesquisa na internet, se eles nem sabem usar o Word ainda? Então, parece que existe uma escala do que é prioritário, e aí usar uma planilha do Excel, com todas as possibilidades de fórum, é muito mais importante do que fazer uma pessoa na internet. E isso estava na cabeça dos professores e dos alunos. E aí, alunos que já estavam familiarizados e que estavam ali no final do ensino fundamental ou no ensino médio, falavam não. Eu venho para cá aprender matemática, então eu venho para cá buscar um certificado, não precisa de computador para nada disso. Então, tecnologia na escola não tem nenhum sentido. E quando a gente perguntava se as pessoas aprendiam usando a internet, mesmo fora da escola, elas diziam que não, que elas não aprendiam. E aí eu pego ali um trecho de uma jovem, ela tinha uns 25 anos, e aí ela falava muito empolgada. Ai, eu sempre aprendo a fazer um olho, uma sombra diferente. Então, ela aprendia muito sobre maquiagem, vestir, eu quero que ela gostasse. Então, ela aprendia nos blogs, no YouTube, adeigada. Falava, pô, então você aprende, você não lê mais. Se você lê sobre maquiagem, você lê mais. E ela falava, não, achei que você estava falando de leitura de livro, da escola. Eu não leio o que a professora manda, eu leio o que me interessa. E isso não vale. Porque o que vale na escola é o que a professora manda ler. Que também é chata, é desinteressante, mas é para isso que serve a escola. Ler sobre maquiagem, uma pergunta sobre o que eu quero, é outra coisa. E aí a internet está nessa outra coisa. E aí, né, depois de olhar para esse cenário, eu chorei muitas vezes. A Maria Clara, falei que a escola não tinha um sentido que eu estava fazendo naquele mestrado. Ela falou que era todo mundo desistindo da escola, que isso era um absurdo. Mas tudo bem, então, o que a gente pode falar para a escola e falar para esses alunos a partir desse diagnóstico que não é dos melhores, né? E aí, é exatamente o que eu acho que a gente tem tentado construir na Casper hoje. Que as tecnologias, elas podem ajudar na descoberta de novos caminhos. Que não tem a ver com a adoção de um dispositivo, com o uso de determinado software ou com a luz eletrônica. Mas tem a ver com essa cultura libertária e com essa abertura. Então, assim, cada ponto ali daquela rede ser um nó de construção de conhecimento, né? E das pessoas construírem isso em rede, acho que isso é um grande aprendizado que a escola pode ter com as tecnologias. Que é de uma mudança estrutural. E aí, ali no mestrado, a gente olhou que essa mudança estrutural, ela precisava ser política. Porque não adianta ser só um caso pontual. Mas ela também não pode ser uma política desenhada no gabinete. Então, você precisa encontrar práticas que já façam isso, que existem. Então, nesse curso, a gente lê o Projeto Flores, por exemplo, que acho que é uma grande inspiração. E tem várias outras de como é que você consegue construir políticas a partir dessas práticas. E aí, política de formação de professores. Que não é só professor sentar para assistir uma aula de como usa determinado software. Mas construções diferentes. Tem grupos de estudos de professores, produção de material didático. Outras formas de aprender mesmo, experimentar o uso da tecnologia. Precisa de banda larga. Precisa dessa infraestrutura. Senão, não dá para fazer nada também. E isso ainda é um grande desafio no Brasil. A gente não tem banda larga nesse espaço. Recursos estacionais abertos. E a gente falou disso. Meio encontro desse curso. Não precisa se repetir agora. E incentivo em criação de projetos e programas de EJA que atendam as expectativas de aprendizagem ao longo da vida. Que também não vai dar muito tempo de elaborar aqui. Mas que é de entender todas as pessoas aprendendo dentro da escola e fora dela o tempo todo. E as políticas de EJA, na nossa concepção, precisam dar conta dessa aprendizagem que também é fora da escola. E aí, a gente fala tanto de liberdade, é que nesse curso a gente fala de tecnologias livres, de software livre. Mas eu resgatei um trecho do Diário Oficial, quando Paulo Freire assumiu a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na dia de São Paulo e no dia. E aí, a forma como a liberdade aparece nesse texto, né? Não vamos impor ideias, teorias ou métodos. Mas vamos lutar, pacientemente e impacientes, por uma educação como prática da liberdade. Nós acreditamos na liberdade e queremos venha a ela. É isso. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti